A Operação Bactéria foi comandada pela Delegacia Metropolitana de Autos com o apoio da Polícia Militar. Um esforço conjunto para diminuir a onda de violência na cidade. De acordo com a polícia, em 10 dias ocorreram 15 assaltos no município de Autos. O alvo principal da quadrilha eram joalherias e lojas especializadas na venda de smartphones e tablets. Na última ação, a quadrilha levou o equivalente a 10 mil reais em joias. A investigação levou os policiais a identificarem os membros da quadrilha, que seria liderada por Ricardo Barbosa do Nascimento. Ele já teria várias passagens pela polícia por furto, porte ilegal de armas e também tentativa de homicídio. No período de um mês, cerca de 15 estabelecimentos foram vitimados. Então a gente começou a intensificar as investigações e observou que os roubos não eram praticados somente pelos executores, que normalmente são dois, uma moto, armados. Tinha por trás uma associação criminosa, né? O grupo era maior. E um dos líderes seria o Bactéria, que é um indivíduo já bastante conhecido aqui em Teresina, pela prática de crimes, já é sentenciado por porte de arma, responde a mais três processos por porte, por roubo e por tentativa de homicídio. Foram presos ainda Rafael Barbosa, Domingos Filho, Ângelo Sena. Segundo a polícia, Ricardo Barbosa do Nascimento estaria ameaçado de morte em Teresina e, por isso, teria concentrado as ações da quadrilha em autos. O qual foi para autos, já se refugiando, porque aqui em Teresina ele já era marcado para morrer. Inclusive, figurava naquela lista que circulava nas redes sociais, né? E aí ele já constituiu lá residência em autos, junto com seu irmão, e lá se associou com mais um grupo de autos, tanto composto por maiores quanto por adolescentes.